A maioria de vocês que me acompanham, eu vejo o quê? Que vocês têm dificuldade em fazer indicação farmacêutica. Vocês têm insegurança, medo de fazer essa indicação farmacêutica. Então, não importa. Se você é recém-informado, se você não tem experiência, se você está desempregado, se você não tem essa segurança aqui, dificilmente você vai se destacar. Dificilmente você vai conseguir um bom emprego. É claro que tudo vai tudo muito mais além, mas isso aqui é a base. Indicação farmacêutica é a base do farmacêutico. Quais são as principais doenças que o paciente vem até a farmácia pedir ajuda? São os problemas de saúde autolimitado. Vamos começar a estudar sobre esses problemas. Quais são os problemas mais frequentes? O que é a doença? Quais são os sintomas? Quais são as perguntas assertivas que eu tenho que fazer para identificar a causa para poder ajudar aquele paciente? Para depois eu fazer a escolha do melhor medicamento para ele? Para depois eu fazer as orientações? Ah, o princípio ativo do medicamento, para que serve? Como usa? Quais as formas farmacêuticas que existe? Existe comprimido, existe gotas? Quais as vantagens de cada via de administração? Para quem é recém formado, para quem não tem experiência e cai dentro de uma farmácia, às vezes fica perdido. Meu Deus, o que é genérico? O que é referência? O que é equivalente? Onde que vai? Aquele monge de medicamento, né? A pessoa fica perdida. Então, se você já vai estudando isso, você já vai tendo uma base. E não fique esperando pela faculdade, porque você vai morrer sentado esperando. E você não vai aprender isso na faculdade. A faculdade não vai te ensinar isso. A faculdade não vai te ensinar isso. Tchau.